Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando do PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje rapaziada, tamo trazendo uma gameplayzinha aí, depois de muito tempo Essa gameplay foi retirada da live lá na Trova Então quem puder seguir lá na Trova, o link tá aí no comentário fixado e também na descrição Depois de muito tempo aí, jogando os zombies Fiz essa playzinha no Battle Royale, cara, e que play rapaziada, que play Representei demais, o solozinho do Vestquad, bem quente, foi muito da hora, mano E assista até o final, bom vídeo e tamo junto Enderiza a arma, enderiza na mão Obrigado E aí 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 Tá muito forte essa arma, velho, quase do morro Nossa, mano, meu Deus do céu, o FPS foi pra 30, velho Eu já sou ruim de controlar o record de longe, velho Não! Tá muito forte Meu peito aberto pra tancar tua SKS, meu mano Que isso, mano? Que isso, esse cara tomou muita bala, velho Não é possível, mano Não, 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 não Que isso, mano? Que isso? Caralho, mano O cara tancou muita bala agora, meu Deus do céu Mano, eu vou ser vivencioso por kill, velho Mano, eu vou ser vivencioso Eu vou ser vivencioso Eu vou ser vivencioso Eu vou ser vivencioso Não, não, não Porra, sem a Adriana eu não vou conseguir trocar com esses caras de Arctic não, velho É legal, velho É legal, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah Ah Legenda por Sônia Ruberti